Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! Tá afim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que essa hora chegou! Bem-vindo ao Mundo Casper, um lugar certo pra você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem pra fazer diferente, fazer melhor. E você? Aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero. Paixão por comunicação. O Brasil terá pela primeira vez uma base nacional comum curricular. O documento é democrático e respeita as diferenças. Com a base, todos os estudantes do país, de escola pública ou particular, terão os mesmos direitos de aprendizagem. Hoje a aula é sobre cidadania. Isso é bom. Se a base da educação é a mesma, as oportunidades também serão. Ministério da Educação. Governo Federal. Podê do local. G shops around Música 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 E aí